Pela primeira vez eu consegui me colocar dentro de um tatame, lutando como faixa preta, conseguindo exalar 100% da minha personalidade na luta. Por mais que em 2017 eu tenha sido campeão em faixa preta, mundial... Olha isso, isso pode ser dois para o Miragalli, e isso é! Mas pô, eu tenho que valorizar, mas eu não consigo porque esse não é o meu sonho real, eu quero ser campeão absoluto. E o fato de ter conseguido me reconectar com essa minha melhor versão, acho que me fez entrar num caminho diferente para esse ano eu conseguir ganhar meu primeiro Double Gold, que a gente fala, né? Pô, tô muito feliz real, acho que isso foi fruto desse trabalho mental que eu tive nesses últimos meses, né? Acho que o start foi meio outubro quando eu voltei, eu me lembro que eu fiquei três meses sozinho fazendo tripes de seminário, no passado foi progresso puro, pessoal, assim, conhecendo pessoas novas e me entrosando dia após dia com um ser humano que eu nunca vi. Voltei, fui viajar, perdi um campeonato, daí eu voltei para casa em outubro e comecei a trabalhar pesado para esse ano ser diferente, eu acho que, resultado vindo ou não, eu acho que eu tô num caminho muito excepcional porque eu tô conseguindo me descobrir cada vez mais e me sentir cada vez mais lisonjeado e grato por ter a vida que eu tenho. Acho que é mais ou menos isso. This is how we get it done This is how we do it, do it This is how our kingdom comes This is how we do it, do it This is how we do it, do it This is how we do it O que foi em fevereiro, a gente acertou em outubro, eu já comecei a trabalhar um pouco diferente meu mindset, assim, e o meu treino em relação a treino e dieta, tudo foi praticamente o mesmo, mas meu mindset mudou bastante por ter tentado dois anos de uma forma, não ter conseguido chegar onde eu quis, isso me machucou bastante e me fez querer mudar para esse terceiro ano de faixa preta. Fazer uma luta com o Lô, me desempenhar bem, mas sabendo que eu poderia mais, e conseguir lutar um brasileiro, isso foi muito foda para mim, foi a vibe de conseguir sentir novamente a parada de cara, não devo nada para ninguém, e isso foi engraçado porque depois de lutar no sábado eu consegui conectar as mesmas imagens das minhas lutas naquele campeonato de faixa preta com as outras de quando eu era faixa roxa e faixa marrom, que eu era desenfreado, tinha um sonho muito grande, um desejo muito grande de ganhar. E não, tipo, não devia nada para ninguém mesmo, acho que essa foi a vibe. Tchau! 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 Porque eu sei que eu tô num nível diferente Um nível de maturidade diferente Um nível de entendimento sobre a vida diferente Porque esses primeiros dois anos de faixa preta Por mais que eu tenha um título mundial, repito Eu não desvalorizo isso Embora quisesse, porque pra mim só o absoluto vale Isso me agregou muito como ser humano Então essa maturidade que eu tenho hoje Essa tranquilidade que eu tenho pra lutar Essa autoconfiança real que eu tenho pra lutar Porque, pô, é diferente tu exalar Autoconfiança e tu fingir Que tu é autoconfiante Eu exalo a autoconfiança, por isso que isso assusta as pessoas O meu estereótipo, ele é um estereótipo Que não é normal dentro do jiu-jitsu A minha personalidade também não é Eu exalo muito a autoconfiança Porque eu sei onde eu vou chegar E isso aí assusta um pouco o público E faz com que o público misture o lado atleta Nicolas do lado pessoa E isso aí é triste Porque acaba que eu sou um Um representante da arte marcial Eu sou um artista marcial Eu represento o esporte Eu sou um dos campeões Que a mãe mostra pro filho Tu pode chegar aqui Que o pai mostra pro filho Tu pode ser que nem ele Que um jovem de 16 e 17 anos Olha, eu quero ser que nem ele Eu quero chegar na faixa preta Ter uma qualidade de vida Ter um título mundial Eu sei que eu sou uma dessas pessoas Antes, por exemplo, eu ganhei do Andrew Uma luta que eu tava perdendo de 4 a 0 Eu lembro que eu deu duas vezes Eu tava tomando um atraso Aí eu comecei a buscar luta E não tava nada acontecendo Tava fazendo vantagem Tava conseguindo Até que a pouco eu consegui finalizar Quem viu a luta Eu duvido ter luta melhor Ter tido luta melhor no brasileiro E o ginásio conseguiu me vaiar Após eu ter dado um show de jiu-jitsu Um show de vontade Um show de desejo de ganhar Um show de querer mostrar O pra que que eu tava ali O quanto eu queria ser campeão Então o ginásio me vaiar ali Foi uma amostra de que tipo O pessoal tá misturando um pouco O meu lado atleta do meu lado ser Eu não quero que o pessoal me bajule Eu não tô aqui pra pagar de humilde Eu nem quero pagar de humilde Isso não é o meu desejo Eu nunca quero que as pessoas me vejam assim Eu tenho uma posição dentro do jiu-jitsu Que eu nunca vou diminuir Eu sei quem eu sou Mas o pessoal misturar esse lado ser Com esse lado atleta é triste Porque as vaias que eu tomei ontem Realmente eu fiquei de braço aberto Quem viu, quem tava no ginásio Quem viu o vídeo completo Eu abri os braços e fiquei desacreditando Que eu tava sendo vaiado Diante do show que eu dei Porque eu tô ali pra fazer um show Eu sou um artista marcial Passou da fase que o lutador só luta O lutador ele não pode só ser um lutador Ele tem que ser um artista marcial Onde ele veste o kimono Coloca a tua personalidade E mostra quem tu é O teu lado de guerra, entende? É isso que vai fazer tu Movimentar a tua célula Pra chegar ali e ser quem tu quer ser, entendeu? Acho que é mais ou menos isso Essa palavra de impor o que eu quero Não é bem ela É mais é o quanto eu quero Na luta, quando a gente luta com alguém Quando a gente toca no kimono A gente consegue sentir o quanto essa pessoa quer E eu acho que essa parada de impor o que a gente quer É mais é tu mostrar o que tu tá disposto pelo teu sonho E eu sei que eu tô disposto Eu tô disposto a me entregar 110% Quem assiste as minhas lutas sabe isso Eu sou um cara que não sou campeão absoluto Eu sou um cara que tem só um título mundial E eu sei que sempre quando eu vou lutar As pessoas gostam de assistir Porque sabem que ali vão ver uma personalidade 110% Não vão ver um cara frio lutando Eu sou um cara que exala realmente a minha paixão E o meu desejo pelo que eu quero O Hudson é um cara explosivo Então a gente tem que ter muito cuidado Sobre o que ele vai fazer Mas eu também tava bem preparado Eu sabia quais eram os bots dele Então eu não iria cair Eu tinha 100% de confiança que eu não iria cair Então eu tava friamente pensando o que eu ia fazer Eu tinha 100% de confiança de que eu iria sair campeão Mas de qualquer forma Eu queria ter lutado Então eu li pra lutar E quando o árbitro classificou ele Eu olhei pro árbitro e falei Cara, não assim, assim não Eu olhei pro Mario e falei Assim eu não quero ganhar Porque é tão bom tu lutar Com alguém que quer lutar O cara que entra pra lutar Fazendo dois pontos e segurando a luta Ele é um cara que tá com medo do resultado Ele é um cara que não merece ser campeão Tu não tem que ter medo do que vai acontecer na tua vida Tu tem que bater de frente Esse é o exemplo que a gente tem que dar Batando ali no tatame E quando o Hudson foi desclassificado A minha atitude em primeiro momento Foi o meu feeling Foi o meu reflexo Tipo, cara, eu tô aqui pra lutar Eu não tô aqui pra ganhar uma luta Uma final de absoluto com um cara sendo desclassificado Não era algo que eu queria Eu queria brigar com ele até o final Eu queria poder pegar ele Eu queria poder colocar minhas posições Eu queria poder mostrar que eu era superior Por mais que durante a luta eu já estivesse ganhando Eu já tava bem nos pontos Eu queria mostrar minha superioridade É pra isso que eu luto Pra mostrar minha superioridade em cima de outra pessoa Eu trabalho muito pra isso Eu durmo pensando nisso Eu marco o horário do meu sono pensando nisso Por quê? Porque eu não posso errar Essa é a minha vida O Jiu Jitsu, ele é Ele é o meu sangue E por mais que eu fale Eu sou rei E pessoas às vezes me julgam, me criticam Eu acho que Isso é o poder É o desejo É tudo que eu tenho Que tá se unindo Pra que o meu sonho aconteça Essa é a minha vida 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 Essa é a minha vida